Número 5, processo 48.500.00.10.83.2016.15. Trata-se de reajuste tarifarional de 2016 da Companhia de Eletricidade do Acre, Eletroacre, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2016. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Então, a Eletroacre é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 250 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia representa faturamento anual da ordem de 367 milhões de reais. A resolução homologatória em 1988 homologou o resultado da 4ª revisão tarifária periódica da Eletroacre, que representou um efeito médio tarifário de 37,16% para os consumidores da distribuidora em relação às tarifas homologadas na RTE de 2015. Agora, pulando ali, tem todo um histórico sobre o prazo para assinatura do contrato de renovação de concessão. A Eletroacre não assina, junto com as empresas do Grupo Eletrobras. E, em 3 de agosto de 2016, é publicada a portaria do Ministério de Minas e Energia nº 421, que designa a Eletroacre como responsável pela prestação do Serviço Público de Distribuição nos termos e condições estabelecidas na portaria 388, até a assunção de um novo concessionário, ou até 31 de dezembro de 2017, que ocorreu primeiro. A portaria de designação estabelece ainda que o reajuste tarifário da Eletroacre deve ser realizado de modo ordinário, com periodicidade anual, a partir de 30 de novembro de 2016. A Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota térmica 379, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 da Eletroacre. E, em 18 de 11, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da Eletroacre, as planilhas finais do cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe a Resolução Normativa 652, que aprovou lá as alterações do procedimento de regulação tarifária, o PRORET, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Aqui também tem um preâmbulo preliminar, que eu vou passar um pouquinho mais rápido na fundamentação, mas, basicamente, a Eletroacre, ela está inadimplente com as obrigações intrasetoriais de competências posteriores à designação. Então, ela está adimplente em relação às anteriores, e inadimplente em relação às posteriores. Neste caso, não há impedimento para processar o reajuste tarifário, desde que ela tenha assinado aquele termo de compromisso que foi fixado por meio da audiência pública 63. A gente deliberou, já na semana passada, duas semanas atrás, alguns casos de distribuidoras do Grupo Eletrobrás que não tinham assinado esse termo, e aí, no caso da tarifa da maior, a gente não processou, ou no caso da menor, foi processado. Bem, a Eletroacre assinou o termo, então já é uma novidade em relação ao processo deliberado de outras duas empresas do Grupo Eletrobrás. Então, atendida essa condição, a gente pode processar o reajuste tarifário mesmo com essa inadimplência posterior à designação, porque aí valem as regras da audiência pública 63. E, então, com base nisso, o reajuste tarifário anual calculado e processado pelo SGT conduzirá a um efeito médio das tarifas a ser percebido pelos consumidores de 8,37%, sendo 7,84% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,50% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Então, esse efeito, ele decorre dos reajustes da parcela A e B, conforme o índice de reajuste tarifário, IRT, e da retirada dos componentes financeiros do processo de reajuste anual de 2015 e a inclusão de novos componentes financeiros. Se a gente olhar o gráfico 1, lá no item 23, a gente verifica que as principais contribuições positivas são exatamente no aumento do custo na questão de energia, aumento a 7,63%, 3,05% para o custo de distribuição e tem um efeito positivo dos componentes financeiros para o próximo ciclo de 8,93%, que é anulado, em certa medida, pela retirada dos efeitos financeiros do período anterior, que dá um efeito negativo 9,49%. Os encargos setorais caíram em torno de 2% e a gente chega no efeito médio de 8,37%. A tabela 2, no parágrafo abaixo, traz esse detalhamento de cada um dos componentes da parcela A e parcela B e dos encargos, dos componentes financeiros que tiveram algum destaque. Em relação aos custos da parcela A, cabe mencionar que eles representam 60,39% do custo da concessionária e a variação desses componentes representou 5,88 pontos percentuais da composição do índice de reajuste tarifário. E no valor total dos encargos setorais teve uma diminuição de 7,97%, em comparação com os valores referentes ao reajuste anterior, que correspondeu, portanto, ao efeito médio de 1,91 pontos percentuais negativo. Destaca-se que o principal encargo a ser reduzido foi a CDE-uso, decorrente da recente aprovação das cotas anuais de CDE para 2016, conforme a resolução homologatória 2067, que contribuiu para um efeito médio de menos 4,54 pontos percentuais no reajuste da Eletroacre. O custo de compra de energia sofreu uma variação de 21,90% em relação ao processo anterior e contribuiu para um efeito médio de 7,63 pontos percentuais. As principais modalidades que impactaram o efeito positivo foram os contratos de comercialização de energia elétrica e potência dos sistemas isolados, caracterizados no processo tarifário como contratos bilaterais, cuja cobertura tarifária é dada pelo ACR médio ponderado, ou seja, o ACR médio do exercício anterior sobe por conta dos encargos da geração térmica e isso tem um reflexo com o ano de retardo em relação às tarifas dos sistemas isolados. E um aumento de 81% no custo de energia proveniente de cotas da lei nº 12.783 quando entram aquelas cotas novas, com ônus. O gráfico 2 mostra esse efeito na compra da energia por cada um dos contratos. E a tabela 3 apresenta essas informações também com a dimensão de quantidade além de preço, bem exemplificada. Em relação aos custos da parcela B, que representam 39,61% dos custos em concessionário, seu incremento correspondeu a 3,05% do total pontos percentuais do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. E a atualização da parcela B considerou a variação acumulada do GPM entre novembro de 15 e outubro de 16, que foi de 8,78%, subtraída do fator X de 1,18%, resultando do fator de atualização da parcela B de 7,6%. O fator X considera os componentes PD e T definidos na última revisão tarifária do Eletroac, de 1,42% e de 0%, respectivamente, e um componente Q do fator X foi calculado considerando os pesos indicadores de DEC e FEC e resultou em menos 0,24%. Deu o efeito médio de 1,18%. Os grafos 3 e 4 mostram a composição dos custos na tarifa, no primeiro caso. Então, a gente tem aqui os encargos setoriais, o custo de transmissão, encargos setoriais de 22%, custo de transmissão 1,2%, custo de energia 37,13% e custo de distribuição 39,6%. A gente já olha o valor faturado dos consumidores, incluindo os tributos. Os tributos representam 26,4%, os encargos setorais, portanto, na representação proporcional cai para 16,2%, o custo da transmissão 0,9%, o custo da energia 27,4% e o custo da distribuição 29,2%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período tarifário, o saldo da CVA-Energia representou um repasse de R$ 111.386.000,00, com efeito de 29,20%. E o saldo compensado da CVA-Energia representou uma reversão de R$ 44,024.000,00, com efeito de menos 11,54%. Quando se inclui o efeito da reversão do financeiro concedido à RTE em 2015 a título de cobertura para a compra de energia, cujo efeito é de menos 0,99%, o efeito agregado dos principais itens financeiros relativos à compra de energia é de 16,67%. A superintendência destacou ainda que a receita proveniente das aplicações adicionais de bandeiras tarifárias amarela e vermelha e dos repasses das contas bandeiras que foram deduzidas dos totais apurados de CVA-Energia e de CVA-Energia em caso de sistema em caso de energia de reserva contribuiu para que a tarifa da Eletroac não sofresse um aumento adicional médio de 18,57%. Então, a tabela 4 apresenta a consolidação desses valores financeiros aqui com os destaques já mencionados acima. A SIGT também destacou na nota técnica que o efeito médio é ser percebido pelos consumidores de 8,37% contribuiu para que a tarifa residencial B1 evoluísse ao longo dos últimos nove anos com... Agora, no último período abaixo da inflação acumulada, né? Então, dá na tarifa de R$ 502,91 e mesmo ali ao longo dos reajustes de 2014 a tarifa continuou progredindo abaixo do acumulado de inflação quando se considera o horizonte completo. Quanto à subvenção de CDE para descontos tarifários o montante mensal de recursos a ser repassado pela Eletrobras a Eletroacre, né? Deve ser homologado pela ANEL e esse valor vai ser fixado em R$ 940.000,00 R$ 101,02 faltando aqui o símbolo de reais esse valor ele considera a competência de novembro de 16 a outubro de 17 e os efeitos da competência de novembro de 15 e de 16 em relação ao que foi previsto e o que de fato transferido. Então, diante do exposto e do que consta o processo 48500-0010-83 de 2016 dígito 15 voto pela emissão de resolução homologatória com uma minuto de resolução em anexo a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual da tarifa da Eletroacre e companhia de eletricidade a vigorar a partir de 30 de novembro de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,37% 107,84% para os consumidores em alta tensão e 8,5% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição e de energia elétrica estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão e de uso exclusivo aprovar os valores de previsão dos encargos do sistema e do encargo de energia de reserva homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela Eletrobras e Eletroac de mostra a custa e aos descontos retirados da estrutura tarifária eu voto em discussão aqui a Eletroac é exemplo de outras empresas da região norte e nordeste que não tem aqui os dois impactos que tem levado a um IRT bastante negativo que é a redução da energia de Itaipu que não tem cota de Itaipu e também o impacto dos encargos setoriais é bem menor e no caso da Eletroac adiciona a isso o fato do comportamento aqui do custo de energia que ela tem uma participação das cotas bastante expressiva e aí houve o aumento em função da tal bonificação das cotas que aumentou de maneira importante aqui o valor da energia então está em linha com outras empresas com características semelhantes é como disse o Tiago no caso essas empresas já venceram aquela dificuldade já assinaram o termo de compromisso lá em função da condição de designada portanto ela está já habilitada a ter o processo tarifário que é homologado e poder colocar ele em prática então em votação eu voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretora então deliberou por homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da Eletroacre avigorar a partir de 30 de novembro de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 8,37% sendo de 7,84% para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,50% para os conectados em baixa tensão fixar a tarifa de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia estabelecer o valor da receita anual referente às DITs de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e encargos de energia de reserva e homologar o valor mensal dos recursos da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras e a Eletroacre de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária prosse bruxa bruxa bruxa